Música 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 Sendo sincero, eu ainda estou acostumando Para não olhar para o seu lado do que eu amo Olha, vou dar um sonho O que é que eu vou fazer? Música Música Chegar em casa, sentir solidão Em mim, eu vou sofrer Pode afastar Mas se o que é que o seu lado eu vou seguir Você ainda vai me ver sobre Aquele que sabe o que vai passar As coisas que me mudam de lugar E a minha ação é o que vai chorar E vai ser tarde pra você não querer voltar Vai ser difícil, mas eu vou seguir Você ainda vai me ver sobre Aquele que está em si que vai passar As coisas sempre tudo de lugar E eu sou eu que vai chorar Fica acertado pra você não querer voltar Não pode mais Agora já foi Música 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 Música